Em 2017 você participou do quarto álbum de estúdio do Soul Spell, o The Second Big Bang, em duas faixas. Na Horus Eye você divide os vocais com Ralph Shippers, tem até um videoclipe dessa música com vocês e tal. Como foi a experiência de fazer parte de um projeto com a grandiosidade do Soul Spell, que eu super respeito, e de uma faixa com o Ralph? O Soul Spell é um dos projetos mais legais que a gente já teve no Brasil. Então quando o Heleno me chamou para gravar essas músicas, eu aceitei na hora. E essa experiência de gravar a faixa com várias pessoas e uma faixa com o Ralph, foi uma coisa bem única. Eu já tinha feito algo com outros vocalistas no Shadow Side, mas eu nunca tinha sido a convidada. Então eu não sabia muito bem o que esperar, eu não sabia o que esperavam de mim. Então foi um desafio bem legal, foi uma coisa diferente na minha carreira. E participar da faixa com o Ralph foi uma coisa sem igual. Até porque já tinha a voz dele gravada na música, se não me engano. Não sei se alguém tinha feito a guia para ele. Eu acredito que ele já tinha gravado sim. Mas na outra pelo menos já tinha bastante coisa gravada nos vocalistas que já seriam aqueles que fariam parte do álbum. Então isso é muito legal, você já ter ali na hora a dinâmica de como vai ser a música. Você criar alguma coisa ou trazer alguma coisa para aquele trabalho que surpreenda o criador é muito difícil. Porque ele já tem aquela visão. Então você tentar fazer alguma coisa que vá além das expectativas dele é uma coisa delicada, uma coisa complicada. Então foi uma experiência muito única. Foi muito legal participar desse trabalho. E ainda mais depois podendo fazer isso ao vivo. Então justamente sobre isso que eu ia falar. Que daí teve a gravação do DVD, né? Que o DVD foi lançado no início de 2020, mas foi gravado lá em 2018. Você participa nessa faixa dividindo os vocais com um amigo meu há 15 anos. Um brother que é o Yuri Sanson. Eu queria que você falasse um pouco sobre o dueto de vocês. E quais as lembranças que você tem do dia da gravação do DVD? Eu lembro que no dia dessa gravação eu estava muito insegura. Porque eu vinha tendo problemas para me ouvir no palco. Eu estava tendo problemas com a referência que eu tinha no meu menino. Então foi um período que eu estava completamente sem confiança. Eu não sabia se o que eu estava ouvindo era de fato o que eu achava que estava ouvindo, né? Se era de fato o que estava saindo lá na frente para as pessoas. Eu tive uma fase muito complicada com isso que eu não tinha segurança para subir no palco. E ali no solspel eu estava muito preocupada. O pessoal nos bastidores, eu não sei se o pessoal lembra disso, mas enquanto eu estava praticando o que eu ia cantar, né? Aquecendo para cantar no palco. Eu perguntava, isso está certo? Eu acho que está certo, mas eu não tenho certeza se aquilo que eu tenho de referência de fato é aquilo que eu estou ouvindo. Então foi um período complicado. Provavelmente o meu equipamento estava fazendo algum tipo de feedback. E eu cheguei a ouvir meio tom acima do que eu estava fazendo e o que de fato estava acontecendo. O que eu estava ouvindo e o que estava de fato acontecendo. Então aquilo me gerou uma insegurança enorme na hora de gravar, na hora de cantar ao vivo. Então, aquele momento ali no DVD com o Solspel, eu estava bastante insegura, mas o Yuri me deixou muito à vontade, o Heleno me deixou muito à vontade. E essa segurança que os outros me passaram fizeram aquele momento ser muito mais tranquilo do que poderia ter sido. Então foi uma coisa muito especial, foi um momento que eu voltei a ter confiança para subir no palco. Isso é uma história que ninguém sabia até hoje, exceto as pessoas que estavam lá naquele dia. E a Daísa foi muito boazinha comigo naquele dia também, ela é uma pessoa sem igual. Então todo mundo ali naquele dia me fez ficar à vontade para subir no palco e cantar, sem preocupações. E o Yuri é um cara que a voz dele é sensacional. Subir no palco com aquele cara e dividir os vocais com ele foi único também, foi um momento e tanto. Boa. E esse DVD é histórico, você que não assistiu ainda está perdendo os materiais mais incríveis do heavy metal brasileiro. É inexplicável. Além da Dani, do Yuri, da Daísa, tem o André Matos, tem o Fabio Lione, Vitor Emeca, Rafael Dantas, Mário Pastore, Leandro Caçoiro, tem a Tarita Quintana. A gente tem muita gente. É um material lindíssimo que ficou incrível. E você pode assistir aqui no Habitalk. Você que não é membro ainda, ótimo motivo para você virar membro. Ele está disponível na íntegra, o DVD e o Making Off, para quem é membro da categoria Hardcore. Então você clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo ou então no link que está na descrição aí da nossa live. Você pode virar membro da categoria Hardcore e o acesso é imediato. Você vira membro num segundo, no próximo você abre aí a homepage aqui do canal e está lá o DVD para você assistir na íntegra. Fácil assim, é imperdível, sensacional. Fácil assim, é imperdível, sensacional. Fácil assim você pojawou número pro Juntos de Juntos de Juntos o Tânos de Juntos de Juntos.